Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Angelo Rios aqui, hoje eu vou ensinar pra vocês, olha só gente, fazer essa parada aqui que eu tô querendo fazer, eu tinha esquecido, né? Aqui é o meu site, é o meu blog, né? Eu tenho um blog de notícias, um site de notícias, tá aqui o layout do meu blog, eu estou utilizando aqui a plataforma Blodger, tá bom? Então o que eu faço? Aqui é o layout, né? Que eu faço as modificações e tudo, só que eu quero incorporar aqui no meu blog, no meu site, uma página que eu tenho no Facebook, como eu fiz essa aqui, ó, aqui eu incorporei uma página que eu tenho no Facebook, mas eu quero incorporar outra página aqui debaixo dessa, tá vendo? Eu quis incorporar essa porque ela tem mais seguidores e tal, a outra página tem menos seguidores, mas eu quero incorporar ela aqui agora, pra as pessoas terem um fácil acesso à página que eu administro lá no Facebook. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai criar uma imagem, né? E colocar o link da página, nada disso. A gente vai colocar aqui, o que eu posso colocar? A pessoa já tem um atalho aqui, a pessoa já clica aqui, ó, seguir a página, já tá seguindo, não precisa abrir o Facebook nem nada disso. Ou ela pode também compartilhar a página por aqui mesmo, dentro do meu site. Pra isso, eu estou utilizando aqui a plataforma Blodger, né? O meu site está hospedado já no administrador aí de hospedagem, mas eu estou utilizando a plataforma Blodger. Aqui está o layout, né? O template do meu site, o nosso layout. Aqui eu tenho acesso, aqui, onde eu consigo fazer essa modificação. Aqui é o meu layout, eu estou utilizando um template modificado. Então aqui eu já coloquei aqui, ó, nossas páginas. É um gadget, né? Que tem aqui, eu vou adicionar outro também. Mas primeiro nós precisamos ter um link de acesso que vai redirecionar a gente lá pra dentro do Facebook Develop, né? Que é o Facebook Desenvolvimento, Desenvolvido, alguma coisa assim. E esse link eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Você vai conseguir entrar pela descrição desse vídeo. Clicou no link, então nós fomos direcionados para esta página aqui dentro do meta do Facebook, né? Bom, aqui é uma página que tem um plugin, que nós vamos utilizar o plugin da página, né? Ou seja, nós vamos conseguir aqui o código que vai deixar esse desenho aqui lá dentro do nosso site. Aqui é muito fácil. Tem aqui, você vai colocar o URL da sua página, tá? Então eu vou abrir aqui a minha página, entrar e abrir a página. Eu preciso desse link aqui, ó. Esse link aqui em cima. Tá bom? Vamos lá, vamos copiar. Vamos lá naquele site lá do Facebook, do plugin. E vamos colar aqui. Pronto, já colei. Aqui eu vou escolher o que eu quero. Se é timeline, não sei o que é timeline. Eu quero realmente uma timeline. Ele vai dar um preview aqui pra mim. E olha só pra você ver. Ele vê um preview aqui bem comprido. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai abrir, tá? Vou clicar aqui nessa área em branco e ele já vai me dar um preview. Vou desmarcar essas duas opções e vou clicar aqui em receber código. Agora sim, agora ele me deu o código. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar primeiro esse código de cima, tá? Vou copiar. Vou abrir aqui o blogger. Vou abrir onde eu quero colocar ele, tá? Eu quero colocar ele aqui, ó. Na lateral direita. Então eu vou abrir aqui um gadget. Né? E vou adicionar um HTML JavaScript, tá? Colocar título. Não vou colocar título. Vou colocar aqui o conteúdo. E aqui mesmo, do conteúdo, vou colocar aqui, ó. Vou colar. Colei, vou apertar Enter duas vezes, pra ele criar outra linha de código. Não vou salvar, não. Vou voltar lá na página e vou copiar essa segunda linha de código. Copiar. Volto no blogger. E ponho aqui colar. Só isso. Vou pôr um salvar. E vamos ver como ele ficou lá. Eu quero que ele fique debaixo, ó. Vou pegar ele aqui e arrastar. Debaixo do... Aqui, ó. Do nossa página. Nossa página no Facebook. E vou... Salvar aqui. Vou salvar, atualizar o meu... A minha modificação que eu acabei de fazer no meu site. Né? O meu layout. Ele não veio agora. Vou atualizar o meu site, pra ver se ele veio. E vamos ver. Vamos ver. Olha aqui, gente. Ele veio. Ele veio, só que ele fica com essa rodinha aqui rodando, tá vendo? Eu quero tirar isso. Portanto, eu tenho que ter realmente as dimensões aqui. Eu tenho que colocar a dimensão correta ali, pra ele não ficar com esse problema. E essa modificação que eu vou fazer aqui, ele vai gerar outra linha de código, duas outras linhas de código, que eu terei que copiar e fazer o mesmo processo. Então, pra isso, nós vamos ver aqui, então, a questão da largura. 350 por mínimo 70. Eu vou colocar aqui 120 pra ver. Ó. Deu. Deu aqui o tamanho que eu quero. Deu o tamanho que eu quero. Você vai fazendo os testes aí, tá bom? Receber código. Vou fazer o mesmo processo. Olha só, vou copiar essa linha de código, vou abrir o layout lá no Blodger. Eu memorizei bem, é bem aqui, ó. Aqui eu posso dar um Ctrl A, apagar tudo, e vou colocar a primeira, vou colar a primeira linha de código. Vou apertar duas vezes o Enter, pra ele formar outra linha de código, e vou dar aqui um Ctrl V, copiar aqui a segunda linha, tá? Vou colocar aqui, colar, e vou salvar. Vamos abrir o site, e atualizar pra ver como tá ficando. Como é que tá ficando isso aqui. Eu tinha, na verdade, eu tinha uma demonstração dos tamanhos aqui, exato. Ah, se eu não me engano, lá no próprio site, ó. Aqui deu, tá vendo? Ele deu, ele ficou um pouquinho maior do que o de cima, né? Aqui, no próprio site, é porque eu não reparei, mas aqui no próprio site tem as dimensões corretas, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tem as dimensões exatas aqui, pra gente tá, pra não tá perdendo tanto tempo assim, né? Aqui também eu posso colocar, olha só que legal, a última publicação da página. Eu posso colocar ali no preview aqui, ó. Posso colocar aqui um previewzinho, né? Então é bem legal, bem bacana isso. Agora, pra mim tentar colocar a segunda, a primeira página aqui do mesmo tamanho, é muito simples. É só eu copiar o link da minha página aqui, da outra página, né? Colar aqui e colocar esse mesmo tamanho, que é de 350. Eu vou fazer isso agora, pra vocês verem como é fácil, gente, ó. Eu vou, aqui na tela inicial, não preciso nem tá logado na minha página, eu venho aqui, páginas. A minha página é essa aqui, Alternativo News. Vou colar, vou copiar o link, volto lá no site, colo bem aqui, aperto nessa área branca, já vai me dar aqui. Vocês lembram que é 350, já tá registrado aqui, 350, né? A mesma dimensão daquela página anterior que eu fiz. Vou pôr aqui, receber código, vou copiar a primeira linha, vou lá no layout, coloco aqui nossa página, o gadget onde ele está. Dou Ctrl A, apago tudo, botão direito do mouse e colar a primeira linha. Duas vezes, Enter pra criar outra linha. Botão direito do mouse e na segunda linha de código, volto lá no blogger e ponho Ctrl V e colar. Dou um salvar e olha só. Vamos ver se ele vai ficar do mesmo tamanho aqui, né? Vamos esperar um pouquinho aqui o site carregar. E vamos ver, vamos ver aqui embaixo, mais pra baixo. Aqui, ó, nossa página no Facebook. Tá do mesmo tamanho. Então eu tenho que alterar aqui também as palavras, nossas páginas do Facebook, né? Que agora são duas. Então eu vou abrir aqui o layout e vou colocar aqui, ó, nossas páginas no Facebook. Isso aqui é o meu caso, tá? Você não vai precisar fazer isso. Com certeza você vai estar colocando somente uma, né? Uma página aí no Facebook. Então, e eu quero também ver se eu consigo colocar aqui a última postagem, né? Pra ficar em destaque aqui também. Olha que legal. Tá vendo? Não é tão simples, né? Mas também não é um bicho de sete cabeças. Não é tão difícil. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva aqui no canal. E muito obrigado. Até mais. Valeu!